Música Muito bem, estou de volta com o nosso Gazeta Alerta, TV Gazeta, Rede Record de Televisão Oh, deu uma travada na língua agora, foi? O que eu falei? Hein? Rede Record de Televisão Vou direto ao estúdio número 2, onde está Mauricley e a Cristina Martins Vamos lá, minha gente, vamos trabalhar, boa tarde Simbora, Isvaldo Boa tarde, só se for agora Está estalando os dedos, Mauri, balancei esse negócio que está muito enrolado hoje Precioso para sortear mil reais Mauricley, mexe bem esse negócio que hoje está sendo vigiado Ah, sempre? Se ela não estiver aqui, ela está em casa olhando Não tem jeito não Quando ela está aqui, ela está lá na TV, lá de casa É, então eu também ficaria olhando, ficaria só de olho Pronto Vai ficar cerrado, meu irmão Vamos lá, vamos lá Vê quem é o sortudo de hoje Ou sortudo, é uma sortudo, hein? Maria Helena Cavalcante da Silva Maria Helena Cavalcante da Silva Da Rua Dourado, lá da Conquista Parabéns, minha querida Daqui a pouco, aquela ligação para você Informando que você foi a ganhadora de hoje, hein? E aquele cartão mágico de mil reais? Verdadeiro cartão mágico Cartão que o Mauricley perdeu, mas achou E lembrando, hein? Que esse cartão você pode comprar em qualquer loja Da sua escolha E claro, nas lojas participantes, né? Melhor ainda Supermercado PagPolco, Record Farma, Barriga Verde, Ok Magazine, Posto Líder e Floresta Muito bem Não esquecer de dar aquela curtida Aquela fuçada lá no Facebook Aquele clube de vantagens Curtir e compartilhar Informação sobre a campanha Regulamento da promoção Fotos dos ganhadores E tudo mais Maurício, gostei da fuçada É, né? Fuxo lá no Facebook Legal Tá, Edvaldo, meu querido Por enquanto é só Pode encerrar por hoje Bom dia Muito bem, volta pra cá A imagem que o Gazeta Alerta termina aqui Obrigado pela audiência Pela companhia O programa campeão de audiência Tá terminando E amanhã, se Deus quiser Ele é muito generoso A verá de querer Nós estaremos de volta Eu e toda a equipe do Gazeta Alerta Os bambambãe na notícia Na sequência tem Pastores e Bispos Da Igreja Universal do Reino de Deus Momento de oração De reflexão Um abraço, minha gente Tchau Tchau